As confissões religiosas em Angola continuam a desempenhar o seu papel enquanto parceiros do Estado realizando orações. Todos que vão trabalhar, meu pai, os observadores e todos, senhor, todo grupo, todos possam estar imbuído no mesmo espírito para que haja paz. A favor do pleito eleitoral previstas para o dia 24 de agosto de Astano, com o objetivo de orar a favor das eleições gerais que se avizinham no país. O pai vem a dirigir os candidatos e o presidente que vier a ser eleito, meu Deus, queremos desejar sucesso para que a sua paz, harmonia, honestidade sejam fatores que possam nortear a vida desses servos. A título de exemplo, as igrejas em Luanda fluíram o Estádio Nacional 11 de Novembro. Convido-vos, meus amados, minhas amadas, para juntos orarmos pelas eleições gerais que acontece daqui a três dias. E no IJ, o local de opção foi o cineginásio desta cidade, pedindo a Deus que este processo decorra num clima de paz.